Não consigo mirar nem o teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só adivinar Mas se eu não posso tanto adorar Sua palavra é o bem que nunca me envelhecerá O pecado não consegue esconder A maior de Jesus não existe dentro de você O que você resolve de mim O que você resolve de mim Deus resolveu você Sua raizade não consegue O que você resolve de mim O que você resolve de mim Se eu não posso tanto adorar Sua palavra é o bem que nunca me envelhecerá O que você resolve de mim O que você resolve de mim